Disponível no Sistema Único de Saúde para Crianças, Adolescentes e Adultos, a vacina contra a hepatite B é a principal forma de prevenir essa doença, que pode ser transmitida sexualmente pelo contato com o sangue e durante a gestação da mãe para o bebê. O vírus HBV causador da hepatite B é um antígeno silencioso que pode demorar anos até ser notado pelo hospedeiro. Quando isso acontece, muitas vezes os estragos provocados já resultaram em uma cirrose ou câncer de fígado. O Programa Nacional de Imunizações, que completa 50 anos em 2023, recomenda que os recém-nascidos recebam essa vacina nas primeiras 24 horas de vida e preferencialmente nas primeiras 12 horas, ainda na maternidade. A vacina contra a hepatite B foi a primeira vacina contra algum tipo de câncer a ser disponibilizado, porque o vírus da hepatite B é o principal causador de câncer de fígado.